Música A Universidade Federal de Santa Catarina divulga o edital do vestibular UFSC 2012. Este ano serão 5.901 vagas e dois novos cursos, Medicina Veterinária e Meteorologia. Teremos 86 opções de cursos para os candidatos. Já temos 84 e deverão entrar ainda, uma vez que a Câmara de Ensino e Graduação estará aprovando, já é um compromisso da Câmara, até o início das inscrições, dois cursos novos. O curso de Veterinária no campus de Curitibanos, a ser oferecido no campus de Curitibanos, e o curso de Meteorologia aqui no campus de Florianópolis, no campus sede da UFSC. Entre as novidades dessa edição do vestibular UFSC também estão. Maior número de locais de provas, sendo que o vestibular será realizado em 22 cidades, seis a mais que a edição anterior. Maior peso para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, passando de 20 para 30% da nota da prova, isso para os candidatos que optarem por utilizar o exame. E a possibilidade de escolher Libras como segunda língua. Assim, além dos idiomas estrangeiros já utilizados, os candidatos também poderão optar pela língua brasileira de sinais. Todas as informações sobre o edital do Vestibular 2012 você encontra no site www.vestibular2012.ufsc.br Música 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 Tchau, tchau.